Gabriel Bortoleto, piloto de desenvolvimento McLaren, como que você vê esse anúncio? É claro que não só a McLaren, mas a Red Bull, a McLaren, a Mercedes, a Ferrari, eles estão tentando comprar esses novos talentos em baixa, né? Que é o caso do Bortoleto agora. Tudo bem, ele ganhou o campeonato de Fórmula 3, mas é uma coisa, ser campeão de Fórmula 3 até antes, quando você está na Fórmula 3 regional, e é outra coisa, você ser campeão de Fórmula 2 na boca da Fórmula 1. Então, eles estão tentando trazer o Bortoleto para o guarda-chuva deles, nesta situação, é um interesse de ambas as partes. O Bortoleto, como piloto, ele quer estar respaldado por uma equipe grande, ainda mais a McLaren, do jeito que ela está performando agora, né? Eles viraram o jogo radicalmente, as primeiras sete corridas do ano eram uma McLaren, dali em diante, é outra McLaren completamente diferente. Então, eu acho que para o Bortoleto foi ótimo.